O Rato Sarado Cara, sabe do que eu estou sentindo mais falta? De um rato gostoso e suculento Isso, faz muito tempo que eu não pego um rato gostoso Ai, você já comeram rato? Claro, você não Não, eu nunca comi um rato E você se acha um gato? Eu já comi centenas de ratos Ah, eu já comi milhares deles Ei, amigos, por que não estão comendo nenhum agora? Você está vendo algum rato por aqui? Estão todos na casa do Garfield Ah, Garfield, outro que não come ratos Ai, Luke, me diz uma coisa, por que ele não come ratos? Por dois motivos, um que eles são amigos dele E outro, e ratos não tem gosto de lasanha Valeu, Garfield Ei, pessoal, deixa um pedaço para o Bife Bife? Quem é Bife? Ele é meu melhor amigo da escola primária Ele era o mais magro e fracote de toda a escola Ele vem nos visitar hoje Eu não vejo ele há anos É o assobinho do John Todo mundo se esconde Vai, corre, se monta Esconde, rápido, rápido Ai, por aqui, por aqui Sabe, Garfield, eu estou observando o ótimo trabalho que você tem feito Mantendo a casa livre dos ratos É uma tranquilidade para mim saber que você está cuidando disso Enquanto eu estou fora da cidade E estou muito satisfeito porque não quero tirar de você a lasanha O John disse que se encontrar um rato na casa Eu vou ficar sem lasanha por um ano Bom, eu acho que está tudo pronto Ah, talvez seja uma boa ideia ter algum lanchinho na minha mala Vamos, socorro Nossa, quase me pegou A mãe sabe onde está o Squeak? Eu sou o amigo dele, Bife Bife? O amigo mais fraco e magrinho de toda a escola? Isso foi antes de eu aprender o valor da malhação Agora eu sou o rato mais forte do mundo Nossa, é forte mesmo O John está vendo Todo mundo escondido Bife, eu disse escondido Eu não tenho medo de nenhum humano Tá, mas eu tenho medo de ficar um ano sem lasanha Pode ir, Garfield, estou indo Volto em alguns dias Tire esse rabo de cima de mim E não esqueça, Garfield Eu quero essa casa totalmente sem ratos Socorro, alguém me ajude Oi, Bife, você é o máximo Bem-vindo à festa Olhem para vocês São uma vergonha São gordos, flácidos, fora de forma E você está comendo besteira Esse queijo não é orgânico Cadê o Squeak? Ah, ele está por aí O Squeak 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 Não vou embora enquanto não vir meu camarada Squeak E enquanto não colocar esses roedores em forma Vocês vão malhar Todos vocês entenderam? Mas eu não estou ouvindo vocês Sim, sim, senhor Ótimo, em fila Agora marchem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos Espero que ele coloque eles em forma antes do John chegar Rod, dá uma utilidade a esse seu nariz grande gelado Encontre o Squeak Um, dois, três, quatro Joelhos para frente, ombos para trás Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Squeak tem que estar em algum lugar por aqui Anda, alguém me tira daqui, por favor O que é que tem nessa mala, hein? É, gilete, meia, escova de dente, shorts de bolinha John usa shorts de bolinha Levanta, baixa, levanta, baixa, levanta, baixa Mantenha os braços firmes Ei, vou te mostrar como se faz flexão Assim, ó Agora, tentem fazer mil vezes Eu estou meio cansado e... Mil flexões, já Sim, senhor, sim, senhor Um Dois Dois e meio Nenhum sinal do Squeak Um, dois, três, quatro, vamos Continua procurando Ele é o único que pode tirar o amigo dele daqui Squeak Cadê você? Squeak Ah, oi, Liz Não, já fiz o check-in e estou no meu quarto Não, vou jantar mais tarde com aquele editor Por sorte, eu trouxe uns biscoitos na minha mala Ah, bem lembrado Espera aí, deixa eu pegar um Engraçado Tenho certeza de que coloquei na mala um pacote com biscoitos Ok, eu estou livre A pergunta é, onde é que eu estou? Com licença Ai, caramba Desculpa te acordar, amigão Mas onde é que eu estou, hein? Ah, aqui é o México, gringo Você interrompeu minha siesta Vai embora, por favor México? Ah, não Eu tenho que voltar para casa Esse é um jeito horrível de viajar Eu nem sei como é que o Nerman aguenta isso Oh, Jay, já passou uma semana e nem sinal de Squeak em lugar nenhum Ah, poxa, John volta hoje para casa E o Squeak é o único que pode convencer esse rato cabeçaduro a dar o fora daqui Ele transformou a casa num spa para os ratos De manhã, ele estava usando a minha cama como trampolim A gente tem que mandar ele e sua ginástica para fora daqui antes do John chegar Aqui, pessoal Cada um pega um cartão e espalha para todos os ratos da redondeza Fique forte com a ginástica do Biff Ah, você tem que parar com isso e sair daqui agora, imediatamente, o mais rápido Eu não vou parar agora, você já viu o que eu estou realizando? Vem aqui ver O pânico está aumentando em toda a cidade Os ratos, normalmente mansos e inofensivos, estão se transformando Nessa manhã, o melhor exterminador de ratos da cidade foi cruelmente expulso de uma casa Por um rato que parece ser faixa preta Preparem-se para o pior Está parecendo que os ratos querem dominar a cidade Socorro, 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 socorro Os ratos Biff, por favor, o avião do John chega a qualquer momento Se ele encontrar ratos quando chegar em casa Eu não vou sair daqui, não vou sair Principalmente sem ver o meu amigo Squeak Espero que ele esteja bem Que nenhum gato tenha pegado ele Nossa, parece até um banquete lá dentro Por favor, eu não vou conseguir ficar um ano sem lasanha Eu não vou conseguir fazer o programa sem lasanha Puxa, vai ser a primeira vez que eu vou comer um rato Que gosto será que tem? Ah, não sei Eu sei lá, tipo assim, sei lá Mas vocês já comeram um rato, não comeram? Ah, é claro que sim Eu já comi, vários, vários Então vamos logo, estou doido para experimentar o ratinho Oi, Irv, está triste por quê? Malhar faz bem para você Eu estou preocupado com o Squeak Ele não costuma nos abandonar E se aconteceu alguma coisa? Que tipo de coisa? Ah, e se um bando de gatos esfomeados pegou ele? Ah, socorro, gatos! O que estão esperando? Achei que adorassem comer ratos Eu adoro, mas sou educado Vou deixar o Harry comer primeiro Não, 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 que é isso Come você primeiro, vai lá Gatos? Ah, não Talvez um daqueles gatos tenha comido o Squeak Eu comi um rato outro dia Ei, você comeu o meu amigo Squeak? Você comeu o meu amigo Squeak? Você comeu o meu amigo Squeak? Não! Eu nunca comi um rato na minha vida! Você comeu, meu amigo Squeaky? Você comeu! Eu também nunca comi um rato. Eu nunca tive coragem. Por favor, capaz de um comer cunhado! O que será que tem aqui? Sou eu! Ah, Squeaky, bem na hora. Você tem que me ajudar a tirar o seu amigo Biff daqui. E se eu pegar qualquer um de vocês comendo um rato? Biff! Biff! Oh, você está bem, meu amigo. Nós vamos ter uma grande reunião mais tarde, mas agora eu preciso de uma ajuda sua. Para você, qualquer coisa. Eu não acredito. Nenhum de vocês nunca comeu um rato? Bom, é que... Não. Nenhum mesmo, hein? Garfield, rode! Cheguei! Puxa, estou feliz de ver a casa sem ratos, igual estava quando eu saí. Ah, está sim, está sim. Valeu, pessoal. Precisando, é só pedir. Sabe, Garfield, você está precisando perder uns quilinhos. Precisa malhar. Tá certo. Eu vou malhar bastante até o final desse episódio. Ah! 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 Parceiros de Mímica Calabresas, azeitonas pretas, bacon, muito molho Tem pessoas que contam carneirinhos pra dormir Mas eu prefiro contar recheio de pizza Abacaxi, mascalabresa O carteiro tá aqui? Obrigado por me avisar, garoto Mas decidi tirar a tarde de folga Nenhum carteiro vai me aborrecer hoje Mas queijo Muito, muito mais queijo E mais muito, 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 muito mais queijo É isso mesmo, Agnes A casa com o gato Eu tô entregando lá agora Se eu não te ver de novo Lembre-se que eu te amo Espera, essa é a parte mais perigosa Aqui eu toco a campainha Já vou! Agnes, está tudo bem Eu ouvi o Sr. Arbuckle vindo Olá, Sr. Arbuckle Eu tenho algumas cartas para... Sra. Arbuckle O que o Sr. está fazendo me assustando desse jeito? O John tá treinando Mímica Você sabe o que é Mímica? Eu já imaginava que não Ah, eu preparei esse vídeo didático Bem simples para explicar Mímica é uma antiga forma de atuação Na qual não se usa palavras ou falo Surgiu na Grécia Antiga No século V antes de Cristo É uma arte em que se passa uma mensagem Através de gestos e expressões O Mímico nunca fala diretamente com o auditório Ao invés disso Ele ou ela conta com o poder da imaginação Agora, segue o exemplo do John E não diga nada por uma ou duas semanas Deixa eu adivinhar O Sr. se aborreceu com o gato E agora está indo lá ver o cerco O quê? Se eu quero café Isso! Você entendeu tudo certinho Nossa, minha gente Eu sou bom, sou bom mesmo Eu venho tendo aula de Mímica há três meses E agora estou testando minhas habilidades com as pessoas Ah, tá Aqui estão suas cartas Por acaso tem alguma conta do Clube da Picanha? Eu não quero ser expulso de lá Caro Sr. Arbuckle A nossa escola de Mímica o elegeu o aluno do ano E o escolheu para nos representar na competição mundial de Mímica Que será realizada em Paris, França Lar dos maiores Mímicos do mundo Garfield Onde? Eu vou viajar para a França Vou ganhar esse torneio E me consagrar o maior Mímico do mundo E para treinar de verdade para esta competição Agora vou viver fazendo Mímica Eu não vou falar mais nada Até a competição Não sei por que é ódio, mas tenho a sensação de que temos um grande problema Ele está fazendo Mímica de tudo Ele está fazendo um desenho imaginário com um lápis imaginário Adivinha? No final da semana o chefe do John vai enviar para ele um cheque imaginário E agora ele está fazendo um jantar imaginário para nós Ah, que legal Outra lasanha imaginária A gente não come comida de verdade há dias Será que ele acha que alguém é idiota o bastante para levar isso a sério? Ah, já chega O seu gato está cheio de não ter comida para ele Onde? Me dá o cardápio do Vito Isso, pega o telefone Eu faria isso sozinho, mas estou fraco de fome Pizzeria do Vito Vito falando Como posso ajudar? Alô? Tem alguém aí? Eu acho que não tem ninguém Não, ainda bem que eu tenho um plano para essas situações Há algum tempo atrás eu gravei um dos melhores pedidos do John Pizzeria do Vito Vito falando Como posso ajudar? Vito, é o John Arbuckle Quero que me mande comida suficiente para alimentar o meu gato Ah, senhor Arbuckle Eu irei assim que conseguir alugar um caminhão Problema resolvido Bom dia Aqui está sua conta, senhor Arbuckle Depressa, paga ele com notas grandes, é mais rápido Ah, ele está pagando com o dinheiro imaginário Ah, por favor, senhor Arbuckle Paga logo a conta para eu voltar para o meu restaurante Por acaso isso é a gorjeta? Ah, não Eu não sei que tipo de brincadeira o senhor está fazendo comigo Mas Vito não vai tolerar isso Se o senhor não pagar, não terá minha comida maravilhosa Ah, espera Aceita algum cartão de crédito imaginário ou coisa parecida Se o John não desistir dessa coisa de mímica Ele vai ter dois bichinhos imaginários Ah, o John está cortando a grama do jardim com um cortador imaginário Aí está você, John Arbuckle Por onde você andou nessas duas últimas semanas? Por que não atendeu o telefone? Eu ligo para cá, alguém atende, mas não diz absolutamente nada Ah, aluno do ano Competição Mundial de Mímica Você tem estudado mímica? Você vai para Paris para essa competição? Então, boa sorte Quem é o seu parceiro? Seu parceiro Aqui diz, competidores devem ser em dupla Dois mímicos numa equipe Você não leu o verso da carta? Você não tem um parceiro? Mas a competição é depois de amanhã Onde você vai encontrar um parceiro que faça mímica bem? Não, não, não Eu não Sem chance De jeito nenhum Eu não acho que o Garfield vai querer fazer isso, sabia? Ia ser bom ganhar esse dinheirão de prêmio É, é um dinheirão de prêmio Eu acho que você não leu essa parte Diz que o vencedor recebe Nossa É dinheiro suficiente para manter um ano de lasanha para o Garfield Me dá uma licença, um minutinho É, parece que você arrumou um parceiro Há quanto tempo eles estão assim? Há uma hora e 37 minutos Qual é mesmo o nome desse sketch? O sentido da vida Realmente a vida é muito chata O próximo competidor é John Arbuckle e seu gato Garfield Eles vão apresentar o famoso esquete do espelho Foi de longe o melhor do dia Isso foi brilhante O melhor que eu já vi Vamos dar o troféu agora mesmo Parabéns, vocês são os vencedores Os melhores mímicos do mundo Vocês vão receber o prêmio em dinheiro Uau, muito obrigado Ele, ele falou Os competidores não podem falar As regras são muito rígidas Se você falar E você falou Você está desclassificado Desclassificado? Não tem prêmio nenhum para você Seguraças Tirem eles daqui agora mesmo Não Isso não é justo Eu só falei depois que acabou Isso não conta Eu protesto Eu protesto Quando eu preciso que ele peça comida Ele não fala nada Agora ele vai e fala Ah, calado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os dois astronautas subirão a bordo a qualquer momento Ei, garotos, eu preciso esticar minhas pernas um pouco Quieta, a gente tá tentando assistir a TV E deixa sair um pouquinho, eu sou um furão E os furões precisam se exercitar ou ficou maduro Tá, tá bom, tá bom Mas não estraga nenhum móvel, hein Esse trabalho é meu Oi, aqui é John Arbuckle Deixe seu recado após o bip Garfield, sou eu Esqueci de falar uma coisa Não deixe a senhora Farid sair da casinha de jeito nenhum Ela está numa dieta rigorosa e vai tentar comer qualquer coisa Só agora ele avisa Você pode imaginar como é horrível estar perto de um animal que come qualquer coisa Não responda A lasanha e os quatro queijos Talvez a gente possa impedir ela de comer todos os quatro queijos Você, você comeu toda a nossa lasanha O que tem a dizer em sua defesa? É o que eu costumo dizer Tá bom Quando o John chegar em casa, vai fazer outra pra gente E outra, e mais outra Oi, aqui é John Arbuckle Deixe seu recado após o bip Oi, pessoal, mais notícias Meu carro quebrou Eu acho que vou ter que passar a noite num hotel Que bom que deu tempo pra fazer a lasanha, né? Imagina se eu deixo vocês sozinhos Um dia inteiro com fome Rápido, vamos ver o que tem na geladeira Você comeu tudo na geladeira Menos a forma de gelo e a lâmpada Aham, deixei isso pra sobremesa Então o que vocês vão comer? Vou achar alguma coisa no livro de receita do John Furão assado, furão ensopado Olha onde, tá afim de comida chinesa? Tem furão ao molho agridoce Se me dão licença, eu tenho que voltar pra minha... Cacinha Tem que ter alguma coisa pra comer nessa casa Ação de gato enlatada John sempre guarda uma por causa de emergência Rápido, cadê o abridor? Você quer tentar? Odd, você é muito burro pra abrir essa lata Olha como é que se faz Bom, é melhor usar o abridor elétrico Não, você não pode tentar dessa vez Precisa muito mais do que um pedaço idiota de metal Pra impedir que eu como o que tá lá dentro da latinha Não, Odd Pela milésima vez Eu não preciso da sua ajuda Apenas Abra Sua Irritante Latinha De ração Não, você não pode ajudar Vamos abrir isso de uma vez por todas Pronto Um Dois Três Duas vezes Três vezes Odd, eu não sei você Mas eu estou ficando muito, muito faminto E é tudo culpa sua Olha, Odd Você já reparou que um furão se parece muito com um cachorro quente? Ei, por que você tá me olhando desse jeito? Ai, por que você está com essa mostarda e olhando assim pra mim? Ei, eu preciso te alertar que furões tem um sabor horrível A gente tem gosto de aspargos Adoro aspargos Eu disse aspargos Quero dizer tofu Tofu ressecado e velho Também adoro tofu Estava dizendo que o lançamento foi adiado por algumas horas Por causa da chegada de uma tempestade Mas ela deve passar E então faremos o lançamento mais à tardinha Odd Eu tive uma ótima ideia Quando esse raio acertar Não vai só abrir a lata Mas também vai aquecer a comida Ai, eu sou um gênio Você acha que vai ganhar, não é? Mas não vai Você nunca vai me der Eu odeio comida enlatada Ele não quer ver pivê pra distrair? Meu gato sempre vem ronronando Quando me ouve abrindo a lata da ração favorita dele Você não tem que assistir a isso Parece que a tempestade já está passando Sim, eu acho que vamos poder fazer o lançamento do ônibus espacial Em 30 minutos Vamos lá Já sei como abrir essa lata Tá vendo? Eu te disse que não dava tempo pra ir ao banheiro Peraí Mas se a gente está aqui Quem é que está lá? Que bom que guardamos essas roupas Então lata, você pensou que fosse indestrutível, não é? Mas vamos ver se sobrevive a uma queda livre até a terra Ah, meu novo disco voador híbrido Toma isso, seu lixo espacial desprezível Peraí, vai perseguir a lata de ração de outra pessoa Pelo sete anéis de Arturus Esse objeto misterioso está resistindo ao raio antimolecular de desintegração Aqui é o controle da missão Isso não está parecendo coisa muito boa Peraí, vai ser motivado em três segundos Três Dois Um Puxa, que loucura Ah, derrotados por uma lata de ração de gato Ah, que vergonha Que humilhação Tá bom, tá bom Depois disso tudo, você quer ver se consegue abrir? Fique à vontade Miau Oddy, antes que eu diga ou faça alguma coisa que eu vá me arrepender Vou fazer algo drástico Eu vou encerrar esse desenho Tchau Tchau Eu quero a minha casa, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. Liberdade, afinal. Não é maravilhoso estarmos longe da civilização? Sem carro, sem telefone, somos só nós e a Mãe Natureza. A Mãe Natureza tem um péssimo senso de humor. Eu estou com frio, estou cansado e estou fomento. Eu não como desde... Bom, deve ter mais ou menos uns 10 minutos. Faltam só mais 11 quilômetros e aí estaremos na cabana do Primo Bill. Vocês vão ficar bem. Eu serei extinto. Valeu pela força, Odd, mas eu sou apenas um gato comum e o meu maior exercício é mexer no controle do... aparelho de DVD. Estamos quase lá, Odd. A cabana do Bill fica a apenas 5 quilômetros daqui, bem no final dessa descida. 5 quilômetros. Não dá para chegar mais rápido. Eu mudei de ideia sobre querer chegar mais rápido. Socorro! Eu quero ir para casa. Isso nunca acontece com o Papai Noel e ele é mais gordo que eu. Mas que fantástico. É que nem antigamente. Sem eletricidade, sem eletrodomésticos, sem nada. A gente vai ter que se virar. O quê? Sem geladeira, sem micro-ondas e sem TV. A gente vai ter que viver como animais. Beleza, pessoal. Vamos lá para fora e vamos nos divertir. Eu não vou a lugar nenhum. E feche a porta, por favor. Eu estou congelando. Eu acho que o Garfield não vai com a gente. Beleza. Hora da sonequinha merecida. E então, enquanto John e Oddy se divertiam lá fora, Garfield ficava na cabana descansando os seus ossos cansados. Quem disse isso? Eu. Eu sou o narrador. Eu fui incluído na história. Por quê? Não pergunta para mim, sim para os roteiristas. Você pode voltar a dormir. Tudo bem. Mas fala mais baixo. Boa noite. Minhas sinceras desculpas. Onde eu estava? Ah, sim. Enquanto Garfield descansava os seus ossos cansados, John e Oddy se divertiam muito. Comece logo a cantar. Para o mau humor passar. É só você se requebrar. Pule e dance para alegrar. Está triste de mau humor? Cante seja como for. Comece logo a cantar. Para o mau humor passar. Saia já desse sofá. Mexa muito para lá e para cá. É um, dois, três, quatro. Dance logo de uma vez. Comece logo a cantar. Para o mau humor passar. Por que está tão frio aqui? Por que você não manteve a lareira acesa, Mané? Olha, eu não tenho que aturar abuso de narradores de segunda linha. Não me acuse. Eu não escrevi esse diálogo. De qualquer jeito, esse é apenas o seu primeiro conflito. Prepare-se, hein? Au revoir. Um conflito? Au revoir? Ah! Ah, não! Pede! Pede, o duende! Ah, que ótimo conflito! Eu não te vi chegando. Oi, Garfield! Desculpe por aparecer assim aqui. Eu estava indo para o Havaí, mas acho que peguei um dos desvios errados para Albuquerque. Havaí? Puxa, como eu gostaria de estar lá. É... Eu sei o que quero dizer. Quer ir para o Havaí comigo, garoto? Claro que sim. Obrigado, mas não, obrigado. O John ia ficar doente de preocupação e isso ia estragar completamente as férias dele. Eu não posso fazer isso com ele. Ah, como quiser. Tchau, tchau, garoto. Se mudar de ideia, abra essa porta e chame meu nome três vezes. Olha, Garfield, o que você acha do nosso novo boneco de neve? Dei o nome de Boris. Estou com fome. Ah, não se preocupe. Eu e o Odd fomos pescar no gelo e adivinha? Nós pescamos mesmo alguma coisa. Vocês pegaram uma lata de espinafre? Ah, bom apetite. Tem certeza de que vocês têm fome? Deixa eu tentar pegar alguma estação local sobre o tempo. Oi, é o narrador de novo. Hoje à noite, Marte, Vênus e Júpiter vão se alinhar com a Terra. Isso vai gerar um efeito na história e vai levar a um outro tipo de conflito. Outro conflito? Espero que esse seja bom. Vejam, Marte, Vênus e Júpiter, perfeitamente alinhados. Que visão maravilhosa! Eu ainda estou esperando o tal conflito. Espero que seja sobre comida. Vá embora daqui, Odd? Cachorro mau, cachorro malvado, cachorro mau, mau, mau. Ai, me deixei em paz. Eu não quero ir lá pra fora. Lá fora está frio demais. Como assim? Boris, o boneco de neve se foi? Puxa, esse deve ser o segundo conflito que o narrador falou. É isso mesmo. Meio inesperado, não é? Os roteiristas se superaram dessa vez. Você só está dizendo isso porque eles te deram mais falas. Agora sai dessa história. A gente conduz de agora em diante. Você é muito estrela, sabia? Legal. O narrador está fora. Puxa, sensível. Tudo bem, Odd. Vamos seguir as pegadas. Ei, Olaf, como é que você sabe quando o boneco de neve está triste? Não sei, Boris. Como? Quando você vê ele chorando um cubo de gelo. Eu estou vendo coisas. Ou Boris, o boneco de neve está contando piada para o outro boneco de neve chamado Olaf. Ei, pessoal, vocês são de verdade? Claro que somos. Ontem à noite teve aquele alinhamento de planetas e... Deixa eu adivinhar. Então você foi atingido por um raio de luz e pronto, estava vivo. Isso mesmo. Como sabia? Ah, é um truque do roteirista bem preguiçoso. Uma abóbora ou uma torradeira é atingida por um feixe de luz e... Nossa, está viva. Ridículo. Gostando ou não, eu estou emocionado de estar vivo. É, eu também. Não tem nada mais chato do que ser um simples boneco de neve. Ficar lá em pé, sem nada para fazer, sem ter com quem conversar, derretendo aos poucos. Isso, Olaf. A vida de um simples boneco de neve não é moleza. E é por isso que a gente está contando piada. Eu tenho uma para vocês. Como é que o boneco de neve chama as bolinhas de neve? De filhos. Filhos, essa é muito boa. E por falar em bola de neve, olha uma. Tomara que o coelho como seu nariz. Isso é que é usar a cabeça. Bom, que dia. Foi muito divertido. Eu estou faminto. Comerei um iceberg. Bom, até mais, pessoal. Durma quentinho. Boa noite. Boa noite. Durma no frio. O inverno acabou, pessoal. A temperatura vai aumentar rapidamente. Hora de guardar seus skis e voltar para casa. E é exatamente isso que vamos fazer. Garfield, Oddy, vamos embora. Tudo bem. Mas primeiro eu tenho que me despedir do Boris e do Olaf. Nós estamos indo embora. Foi um prazer conhecer vocês. Vocês são muito maneiros. Não somos nós. Estamos derretendo. Lá pelo fim do dia, seremos duas poças d'água. Puxa, isso é tão triste. A gente não pode ter um final triste assim nessa história, não é? Peraí, tive uma ideia. Eu já volto. Oddy, Garfield, vamos indo. Não esperem por mim. Eu alcanço vocês. Pede. 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 Oi, Garoto. Mudou de ideia? Quer que eu te leve para o Havaí? Não é bem isso. Os seus túneis subterrâneos fora da Irlanda alcançam todo o planeta, não é mesmo? Oh, claro que sim. Através deles, nós duendes podemos ir a qualquer lugar do mundo. Faz um favorzinho, então. Nossa, Garoto. Seu pedido é meio difícil. Mas, tudo bem. Eu vou fazer isso. Pelos velhos tempos. Pulem! Essa máquina velha funciona com a mágica dos duendes. Vou levar vocês para o destino num instante. Obrigado por tudo, Garfield. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olha, não esqueça de escrever, hein? Olha onde é um cartão postal do Boris e do Olaf. E diz assim, Querido Woody e Garfield... Está congelando aqui no Polo Norte. Adoramos isso. Venham nos ver algum dia e receberemos vocês de forma bem gelada. Seus amigos Boris e Olaf, você não adora histórias que acabam bem? Me sinto tão feliz que poderia até perdoar aquele narrador. Oh, muito obrigado, Garfield. Mas eu só disse que poderia. Eu adorável ursinho de pelúcia. O jantar já está saindo, meus amigos. Se prepara, ursinho. É hora de jantar. Uma pizza brotinho para o Sr. Arbuckle. Outra pizza brotinho para o Sr. Cachorrinho. É uma pizza do tamanho Garfield para o Sr. Garfield. Olha, eu francamente me lembro de ter pedido a grande. Tá bom. Bon appétit, ursinho, meu amigo de gastronomia. Olha que ursinho de pelúcia legal, papai. Coma sua pizza antes que ela esfrie, Jack. Ah, que pizza boa e saborosa. Um pouco pequena, mas gostosa. Mas que vergonha, ursinho. Você nem tocou na sua pizza. Ah, bom. A gente não pode desperdiçar isso. Olha, papai. Esse ursinho de pelúcia é mais legal que eu já vi. Eu queria muito ter um desses. Hum, é mesmo? Acha que todas as crianças queriam ter um? Claro. O que foi, ursinho? Ah, agora você está com fome. Então eu acho que a gente vai ter que pedir outra pizza. Escuta, eu me lembro de você. Arbuckle, não é? Quanto custa o ursinho de pelúcia? Ah, não entendi. O ursinho de pelúcia, eu quero comprá-lo. O quê? Não, você não vai levar meu ursinho. Não, não, não. Nem por todas as lasanhas da Itália. Sinto muito, senhor Arbuckle. Meu gato adora o ursinho. E, bom, eu não posso vendê-lo simplesmente porque seu filho quer. Eu não quero ficar com ele, Arbuckle. Eu sou o diretor-presidente da Brinquedos All Work, uma grande empresa. Quero fazer réplicas dele e vendê-las no mundo todo. Isso é o que eu vou lhe dar como adiantamento. Você está sabendo que tem um monte de números no seu cheque. Senhor Arbuckle, nós temos um trato. O ursinho vai ser um sucesso, Arbuckle. Você e eu vamos ganhar um dinheirão. Ah, ouviu isso? Sempre soube que você estava destinado a grandes coisas. O quê? Você quer comemorar com mais cinco pizzas? Bom, se você insiste... Nós vamos criar as réplicas e o devolveremos em pouco tempo. Cuide bem dele. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Este é o original... Como é que você chama? Ursinho. Nós medimos e estudamos cada parte dele. Aqui está o protótipo de réplica que nós criamos. Ele... Ele está perfeito. Não está, não. As crianças de hoje têm computadores. Elas querem tecnologia e uma arte high-tech. Downs leva o original de volta para o Arbuckle. Professor, eu quero que você melhore e aperfeiçoe esse brinquedo. Você sabe o que fazer. De fato, eu sei. Eu lhe darei... O signo de peluça do futuro. E aí, oi. Até a próxima. O que? E as vendas do novo brinquedo, conhecido como Ursinho Robô, estão surpreendendo a todos. Eles foram colocados à venda nesta manhã e já foram vendidos milhares deles. Eu vou ficar rico! E eu vou ficar ainda mais rico. Veja, eu coloquei esse anúncio no intervalo do jornal. Ah, Fluffy, por que você fica aí sentado o dia todo e não faz nada? As crianças estão cansadas dos seus ursinhos de pelúcia? Eu tô cansada do meu. Bem, agora chegou o ursinho de pelúcia do futuro, o Ursinho Robô. O Ursinho Robô pode cantar, dançar, se exercitar, jogar, limpar sua casa e falar 17 línguas. O Ursinho Robô é mesmo a melhor mamãe. E então a princesa se casou com o mecânico de elevador e eles viveram felizes para sempre. Boa noite! Acho que você não deve ver isso. O Ursinho Robô é o recreador particular das crianças. Definitivamente você não tem que ver isso. Fique aqui até aquilo terminar. Ser ou não ser, eis a questão. Esse é o Ursinho Robô. Vá correndo até uma loja perto de você. Você vai me amar e me comprar. Nossa! Isso é incrível, Sr. Alwork! Não tem nada de errado com o Ursinho original. Dawes, me dá aquele que eu trouxe. Aqui está, Sr. Oi! Eu sou o Ursinho Robô! Quem quer brincar comigo? Dois coleguinhas com um cérebro entre eles. E ele tem bateria. Eu já estou cheio desse impostor. Sopa na língua do C e vou... Que atrevimento tentar aperfeiçoar o Ursinho verdadeiro. Eu não aceito substitutos. Cada Ursinho tem um chip que recebe informações atualizadas. Assim fazem a comunicação com os outros Ursinhos Robôs. Que ótimo, Sr. Alwork. Eu não posso imaginar como algo pode dar errado. Está dormindo? Quem é? Eu vou contar uma história pra dormir. Não vai, não! Vai embora! Desculpa, só estava tentando ajudar. O que é isso? Você sabe que horas são? Sim! São quatro horas e seis minutos. Em Nova Velha, na Índia, são quatorze horas e trinta e seis minutos. Você quer ficar com o dedo? Eu só quero divertir vocês! Ali! Ele não vai nos encontrar! Não, 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 esse é o verdadeiro, esse é o bonzinho, é o que não faz nada. Escolha uma carta, qualquer carta! Nos deixe em paz! Nos deixe dormir! Nos deixe dormir! Mas eu sou teu amigo! Eu só quero te ajudar, te divertir e... Ele se parece comigo! Oh, ele é... Eu o saúdo, ó poderoso ancestral! Eu vejo seus pés em sinal de respeito! Estou tentando fazer as pessoas me tratarem assim há anos. Eu farei tudo o que desejar, ó grande ancestral! Ótimo! O grande ancestral diz que deseja que você nos deixe dormir. Como quiser! Eu ficarei aqui e desfrutarei da grandeza do grandioso ancestral! Beleza! Você fica aí desfrutando enquanto eu volto pra cama. Eu não posso manter a sua glória só pra mim! Atenção, amigos ursinhos robôs! Eu encontrei o grandioso ancestral! Repetindo! Eu encontrei o grandioso ancestral! Venham reunir-se diante do grande ancestral e o homenagear! Venham, sim, os robôs do mundo inteiro! Usem seus sistemas de localização global para encontrar o local da minha transmissão! São cinco da manhã. Quem tá tocando a campainha nessa hora? Nós estamos aqui para organizar o grande ancestral! Nós estamos aqui para organizar o grande ancestral! A gente tem que tirar eles daqui! Mas como? Quem tá tocando a campainha nessa hora? Deixe isso com o gato! O gato é o grande ancestral! Nós estamos aqui para organizar! Atenção, meus discípulos! Eu ordeno que todos vocês me sigam e ao gato bonitão! Sim! Repetindo! Sigam a mim e ao gato bonitão! Vocês entenderam? Sim! O glúnioso ancestral! Eu recebi um telefonema dizendo que um bando de ursinhos robôs está voltando para a minha fábrica. Ué, papai, os brinquedos que o senhor faz não voltam sempre para lá? Sim, mas normalmente eles não voltam marchando sozinhos. Todos eles voltaram! Cada um que foi feito e vendido! Assim eu vou ter que reembolsar todo mundo! Quer dizer que eu não vou ser rico? Você será sortudo se puder dispor de um ioiô! Eu nunca deveria ter entrado nesse negócio de ursinho! Eu gosto do meu! Esse foi o protótipo que produzi! Ele não faz nada! É, mas eu estou feliz com ele! Por quê? O que você faz com ele? Eu não sei! Eu só gosto dele! Bem, pelo menos eu fiz uma criança feliz! Eu acho que agora eu sei porque eu amo meu ursinho! É porque ele é igual a mim! O quê? Ele gosta de lasanha! Não! Eu sou tão bonito! Se é que eu posso falar isso? Eu sempre falo! Ele está vendo! Ótimo! A placa está no lugar! Vamos nos esconder! Esse caminho leva ao concurso do gatinho mais fofinho de todo mundo! Bom, sou eu, né? Eu nem sabia desse concurso, mas eu vou ganhar! Sempre ganho! Isso não é engraçado, não, Garfield! É claro que é engraçado! Isso não é pra você! Você estava certo, né, irmão? Não é engraçado! Nossa! Eu acho que vocês precisam de um banho! É! Eles precisam! Sem pirraça, Garfield! Eu sei que você não gosta de tomar banho! Não é verdade! Eu tomo banho uma vez por ano, precisando ou não! Ah, deve ser a Liz no telefone! Aqui! Fiquem com a esponja e vão se esfregando enquanto eu atendo! Ah, não é tão ruim assim! Principalmente se temos o meu barquinho de brinquedo e meu tubarão de corda! Ah! Tubarão! 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 Ai, eu prefiro essa sereia! Desculpe, Oddy! Eu só estava tentando me distrair! Tomar banho é tão chato! Isso é porque você não sabe fazer disso uma coisa legal! Inventa uma história! Inventa uma história! Como é que se faz isso? Vou te mostrar! Quer brincar, Oddy? Então, vem comigo! É assim no fundo de toda banheira? Pode ser, se você usar sua imaginação! Ou melhor ainda, se você tiver o seu próprio desenho! Isso é muito legal! Oh, Garfield! Como você respira e fala debaixo d'água? É a minha fantasia! Por isso eu crio as minhas leis da física! Que tal darmos uma olhada lá em cima? Eu ficaria aqui o dia inteiro! Não ia conseguir! Olha só o problema dessas bolhas! É que... É melhor me juntar a eles! Ih, reconhece aquele barco vindo até nós? Hum! Ele parece o seu barco de brinquedo! E aquele que tá vindo junto é o... Tubarão! Ah! Não! Ai! Uf! Conseguimos! Essa não! Ele tá atrás de nós! Comece aí a remar! Mais rápido! Mais rápido! Estamos devagar porque o barco tá muito pesado! Se livre dos itens menos importantes! Boa ideia! Fica calmo! É só faz de coca! E o tubarão é de brinquedo! Você dá a corda nele e ele funciona por mais ou menos 15 segundos! Desculpa incomodar! Mas alguém pode me dar corda de novo? Se eu der, você vai nos deixar em paz? Bom! Claro! Então tá! Obrigado! De nada! Você tem sorte daquela coisa não funcionar a pilha! E aí, Garfield! É a sua fantasia! O que vem agora? Melhor! Não! Espera aí! Parece-o que o John tá usando pra nos esfregar! O que vem agora? É o que vem agora! Eu não, mas aposto que as sereias sabem. Elas vivem do outro lado da Ilha do Xampu, depois da Grande Cachoeira da Torneira. Eu serei o guia. Mas como é que a gente vai te seguir? Vocês podem remar, não podem? Na minha imaginação, isso não vai acontecer. Eu tenho uma ideia muito melhor. Anda logo, Lufã. John tá fazendo lasanha e eu não gosto de me atrasar. Tá quase lá. Olha, a Grande Cachoeira da Torneira. É ali. Lá é onde as sereias ficam. Mas cuidado com o canto delas. Eu conheço essa lenda. A gente tem que ter cuidado com o canto das sereias, porque é tão bonito que nos ilude, fazendo com que o navio bata nas pedras. Tenham cuidado, porque é um tipo de maldade. Esse negócio me faz desistir de frutos do mar. Nós temos visitas. Lufã! Quem são seus amigos? Eu vou nos apresentar. Eu sou Garfield, e esse é o Ward. E eu sou Nerman, o gato mais fofinho da terra ou do mar. E lembre de não deixar você entrar na minha próxima fantasia. O que traz vocês aqui? O Peixe Esponja diz que vocês podem ajudar a gente a voltar pra casa. Ah, claro. Vocês sabem como... Espera, mana! Eu falei sim. Nós temos que contar pra eles sobre isso. Nós discutimos sobre isso. E decidimos que vamos ajudar vocês a acharem o caminho de volta. Se fizerem uma coisa por nós. É pra ficar ouvindo vocês cantando? Não. Então pode contar conosco. Nossa enceada está sitiada. Por um terrível monstro que fica de tocar e ameaçando a todos. E amedrontando todo mundo. Se vocês se livrarem dele, diremos como voltar pra casa. Um monstro terrível. O que é exatamente esse monstro terrível? Ele. Ele é... Um pato de borracha! Quem é que tem medo de um pato de borracha? Carfield, o que vamos fazer? Ah, eu tive uma ideia. Lufar, escute o que você tem que fazer. Entendeu? Entendi. Anda, Lufar, depressa. Onde elas estão? Lá estão elas. Rápido, senhoras. É hora do show. Obrigada por nos livrarem do pato de borracha. Nós nunca tivemos a ideia de usar nosso canto pra espantá-lo. Nós queremos que usem esses colares de conchas do mar. E cumpriremos nossa promessa. Vamos contar como é que vocês voltam pra casa. Vem aqui. É sério? Puxa. Valeu, senhoras. Ah, antes de irem... Querem que a gente cante uma canção? Não. Mas obrigado outra vez. Obrigado a você também, Lufar. Que vocês tenham uma boa viagem pra casa. Vamos, galera. Vem comigo. Anda, pessoal. Me dá uma forcinha. Não tá adiantando nada. Nem se mexe. É, Ui. Posso ajudar? Claro. E preste os seus dentes. Desculpa, pessoal. Mas é que às vezes a Liz fica horas conversando sem parar. Tô vendo que alguém destampou a banheira e a água saiu toda. Mas eu acho que vocês estão limpinhos. Vou pegar algumas toalhas no armário. Garfield, voltamos. Isso tudo aconteceu mesmo? Ah, é claro que não. Foi tudo imaginação. Não foi nada mal. Sei que eu posso falar isso. Eu acho que a lasanha tá pronta. Ah, gente, você acha que aconteceu alguma coisa mesmo? Então tá. Como é que você explica isso, bobão? Eu gostei disso. O não show do Garfield. Outro, 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 outro. Imagina quanto eu gosto de cachorro quente. Outro. Eu sinto muito, mas o cachorro quente acabou. Aconta. Toma aqui minha carteira. Olha, Garfield, eu disse que você podia fazer um lanchinho. Mas 244 cachorros quentes não são um lanchinho. É, sim, se não puser molho. Muito boa tarde, senhor Ed. Eu vivo falando pra você, Joe. Me chama de Tyler. Eu vou querer o de sempre. Aquele cara ali não é o Tyler Ed? Não consegui ouvir nada depois do Sinto Muito, mas acabou o cachorro quente. Aqui está. Um super X tudo caprichado pro single. Ah, valeu. Senhor Ed, Tyler, eu não tenho troco para uma nota de mil dólares. Guarda o troco. Vai comprar uma casa. Aquele é o Tyler Ed? Eu não ouvi nada depois de um super X tudo. Cartunista, né? Você está desenhando o quê? Ah, pouca coisa. Só estou rabiscando, sabe? Buscando um novo personagem pros quadrinhos. Você é o Tyler Ed, não é? Eu não sou o Tyler Ed. Eu sou o Tyler Ed. Tyler Ed, Tyler Ed. Hum, esse nome me soa familiar. Onde você sabe quem é Tyler Ed? É claro que não. Você nunca sabe nada. Espera aqui. Desculpe, mas eu preciso do seu computador emprestado um instantinho. Tyler Ed, Tyler Ed, Tyler Ed. Ah, aqui está. Tyler Ed ganhou o seu primeiro milhão de dólares quando tinha 16 anos. Ele rapidamente construiu o maior império de videogame, desenho animado, revista em quadrinhos e filmes de animação. Dizem que ele é o homem que sabe exatamente o que os consumidores jovens de hoje querem comprar. Valeu. Só queria saber isso. O jeito que você desenha até que é interessante. Me fala uma coisa, qual é o seu nome mesmo, hein? John Arbuckle. Ah, não é um bom nome, não. Mas tudo bem, escuta só. Me traz uma ideia. E se eu achar que vai atrair os consumidores, eu vou fazer você ficar rico. Hã? Ah, vou te dar uma dica. Desenha e escreve sobre o que você conhece. Pessoal, essa é a oportunidade da minha vida. Eu quero ir pra casa e começar a trabalhar. Tudo bem, mas no caminho podemos comer mais um cachorro quente. Acho que pode ser um estudante universitário que foi mordido por uma aranha e desenvolve habilidades da aranha. Ah, ninguém nunca vai ler um quadrinho como esse. John tá tendo uma coisa chamada bloqueio do escritor. Você sabe o que é bloqueio do escritor? É quando você olha fixo pra uma folha de papel por dias e esquece de alimentar seus queridos bichinhos. Um camundongo que combate crimes, não um cavalo. E isso acontece na Idade da Pedra. Não, dois cavalos e um marinheiro. E o marinheiro é um robô. E todos são peixes e em radioativos. Isso já foi feito. Ah, não. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Eu não consigo ter ideias novas e frescas. Bem, Oddy, vamos dar a ele uma ideia nova e fresquinha. fresquinha. Qual? Eu vou te mostrar. Entendi. Acham que eu posso criar um quadrinho sobre vocês, não é isso, pessoal? O homem clareou suas ideias. Isso nunca ia dar certo. Um quadrinho sobre um gato que come lasanha e dorme o dia inteiro? E um cachorro com uma língua enorme? Quem iria se interessar por esse tipo de coisa? Se eu levasse essa ideia ao Tyler, ele me jogaria para fora da sala dele na hora. Ah, vou te dar uma dica. Desenha e escreve sobre o que você conhece. Ah, o que eu conheço? Podia criar um quadrinho sobre um gato que come lasanha e dorme o dia todo? Isso. E um cãozinho com uma língua enorme que apanha gravetos o tempo todo? Isso. E poderia se passar no futuro e transformar os dois em pinguins zumbis? Não. Não, tem razão. Sem pinguins zumbis, essa é a melhor ideia do mundo. Eu tenho muito material para usar. Obrigado por aceitar dar uma olhada na minha ideia. Espero que goste dela. Se eu gostar, o mundo vai gostar. Deixa eu dar uma olhada. Bom, é sobre um gato gordo e laranja. E também sobre um cãozinho meio bobão. E aqui estão alguns desenhos que fiz. Mas estão no papel. Bom, sim. Normalmente os desenhos ficam no papel. Olha, eu não consigo ver no papel, Arbuckle. Eu tenho que ver as coisas com vida. Vamos ao departamento de animação. Quer dizer que você tem uma equipe de criadores que dão vida aos quadrinhos? Mas isso é fantástico. Ah, peraí. Equipe de criadores? Não seja ridículo. Eu me livrei dos criadores há anos. Por que pagar para pessoas ficarem sentadas e desenharem o dia inteiro? Isso é bobagem. Acreditam no que estão vendo, pessoal? Vocês vão ser animados. Nós? Personagens de desenho? Nunca imaginei isso. Nós estamos trabalhando para ter um computador que crie um holograma sólido do personagem. Mas isso é para o futuro. Por enquanto, esse computador pode moldar a partir dos seus desenhos. Viu? Pronto. Agora vamos ver como um episódio poderia ser. Não, não vou jogar seu gravetinho. Então você pode... Cara, que chato. Eu achei bem legal. Porque é diferente de mim. Primeira coisa, a cor do gato está totalmente errada. Talvez azul. Ou bege. Peraí. Verde com bolinhas rosas é muito popular. Está parecendo que eu estou com sarampo. Ah, já sei. Rosa. Rosa, está na moda esse ano. Eu ouvi dizer que vão pintar o céu de rosa. Você acha que o gato poderia ser rosa assim? Cara, não é que eu gostei. Eu também gostei. E agora a gente tem que fazer alguma coisa com a voz dele. Eu quero comer lasanha. Assim não está legal, não. Eu tenho que mudar um pouco. Deixa eu ver. Eu quero comer lasanha. 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 A gente precisa de uma voz famosa. Pensei que eu fosse famoso. Essa aqui é muito famosa. É a voz de um personagem clássico do cinema. Eu voltarei para comer lasanha. Eu estou começando a não gostar disso. Então tá, tudo bem. Mas e quanto ao Odd? Acho que o cachorro vai ficar de fora. Hasta la vista, Odd. Mas o Odd é uma parte importante da ideia. Ah, ninguém tá afim de ver cachorro, não. Fala aí, quantos desenhos animados tem cachorro? Todos eles. Ah, por isso mesmo. Eu ainda tô com dúvida sobre o gato. Não. 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 Acho que não. Né? Definitivamente não. Talvez um gato com uma outra feição. A gente não poderia deixar o Gaffield ser o Gaffield? Espera. Já sei. Eu já sei, Arbuckle. A coisa mais incrível que já foi criada. Olha. É isso. É isso. Ah, que eca. Tyler. O que é isso? O que é isso, Arbuckle? É a ideia que vai fazer com que eu ganhe outro milhão de dólares. E você, uns trocadinhos. Eu acho que vou mostrar minha ideia a outra pessoa. Isso, John. Espera. Não vai embora, não. Você não tá captando a minha visão. Olha, eu vou criar um holograma sólido dele pra te mostrar. Pensei que tivesse dito que esse processo ainda não era perfeito. E não é mesmo. Mas eu quero que você veja o que eu vejo. Tá vendo? Tá vendo como ele é incrível? Não. É horrível. Se livra dele. Se livrar de mim, eu vou me livrar de você. Não, não, não. Vamos sair daqui. Ele já se foi? Ele destruiu o computador que criou o holograma dele. A gente não vai ver ele de novo. Bom, do pescoço pra baixo ele era bem feio. Todo o computador do departamento de animação foi destruído. Eu vou levar anos pra reconstruir. O que eu faço até lá? Ah, eu não sei. Que tal contratar seres humanos que saigam desenhar? Acho que você tem razão, Arbuckle. Que sorte que meus desenhos sobreviveram. Vou procurar alguém que aprecie minhas ideias e mantenha-as do jeito que são. Então tá, boa sorte. Mas eu acho que você tá perdendo o seu tempo. E vocês, o que acham? Ah, eu não sei. Rod, você acha que as pessoas vão assistir a um desenho sobre um gato que come lasanha e um cãozinho com uma língua enorme? É, nem eu. A diferença entre gatos e cachorros Ah, que manhã maravilhosa. E não é segunda-feira. Eu dormi as minhas costumeiras 19 horas de sono. E John já aprontou o café da manhã. A única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Como eu disse, a única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Cadê o Nermal? Ele não está aqui. O quê? Ele não está aqui. Como ele não está aqui? Ele não está com a cópia do script desse episódio. Bem, aqui na primeira página eu falo. A única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Aí ele entra e fala Siga, filho de sol, eu sou o gatinho mais fofinho do planeta. Blá, 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 blá. E aí, onde é que ele está? Não se lembra do último episódio? Você mandou ele para a Abu Dhabi. É mesmo. Foi engraçado. Então eu acho que a gente não vai poder filmar esse script, não é? Eu também acho. Ok, pessoal, vamos liberar o set. Não estamos filmando o episódio, Watt. Não, eu estou tentando descobrir o que a gente pode fazer para divertir toda essa gente que está nos assistindo. Não, não vamos fazer isso também. Já sei. A gente pode responder algumas das montanhas de cartas dos meus fãs. Podia me trazer uma das montanhas de cartas dos fãs, por favor? Carta dos fãs? Carteiro, você pode trazer a montanha de cartas dos fãs do Sr. Garfield, por favor? Aqui está sua montanha. É, mas se você vai ser filmado hoje aqui, precisamos mudar sua maquiagem. Não me toque. Você está sempre aprontando coisas terríveis comigo. Me fazendo cair em armadilhas. Me arremessando para fora da casa. Colocando vacas vivas no meu caminhão. Mas isso é só por causa do show. Na vida real, você não faz essas coisas com os garpeiros, não é? Então tá, pode fazer. Perfeito. Obrigado. Eu preciso aprender a confiar mais em você. Vamos lá, Odd. Pega uma carta ao acaso. Valeu, Odd. Querido Garfield, quando é que você vai parar de atormentar o pobre do carteiro, seu gato sarnento? Assinado a União Nacional dos Carteiros. Opa, endereço é rá rá. Dessa não era pra mim. Vamos pular pra seguinte. Querido Garfield, gostaria de dividir uma lasanha comigo? Não, próxima. Vamos lá. Querido Garfield, tenho que fazer uma pesquisa pra escola sobre a diferença entre gatos e cachorros. Gostaria de saber se você pode me ajudar nessa pesquisa. Assinado Damião, PS, eu amo o seu trabalho. Ah, obrigado Damião, eu amo o meu trabalho também. Tudo bem, crianças? Não podem conversar nem mandar mensagens durante a aula. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo a criatura mais burra de todo o reino animal. O cachorro. Eu disse que não pode falar na aula. Isso inclui latidos de desaprovação. E aqui está a melhor criatura que já foi criada. Uma verdadeira maravilha. O gato. Obrigado, obrigado. Vocês são muito gentis. Valeu, Rose. Já basta. Agora a parte seguinte da nossa lição. Oi, pessoal. Cheguei. Essa é a pessoa que alimenta o gato e o cachorro, que se iludiu de algum modo a ponto de acreditar que ele é o mestre deles. Observe como cada um dos bichinhos reage quando ele chega em casa. O cachorro fica histérico e barulhento e fica babando o cara todo. Isso é ridículo. Agora vejamos a mesma cena com o gato. Perceba como ao contrário do cachorro, o gato continua legal, calmo e na dele. Ah, mas que grande coisa. Perceba o quanto o gato legal, calmo e na dele é legal, calmo e na dele. Ele não faz um estardalhaço ridículo sobre o cara como certos cachorros fazem. Você está dizendo que tem mais cena para mostrar? Eu mostrei a parte mais importante. Não, não, não. Eu não vou mostrar o resto da cena. Ei, ei, ei. Não, não, não. Oi, como é que está meu amigo peludão? Ele está todo manhoso hoje, né? Adora um caponé. Adora sim. Adora sim. Quem é o gatinho mais manhoso? Quem é o gatinho mais manhoso? Não para. Não para. Tá bom, já chega. Corta, corta. Você está querendo detonar minha imagem, não é? Conseguiu. Agora é minha vez de detonar sua imagem. Todos vocês conhecem o jogo idiota chamado Vai Buscar o Graveto? Que mostra o que acontece quando você fala para o cachorro Vai Buscar o Graveto. Você quer buscar o graveto, Oddy? Ok, Oddy, vai buscar o graveto. Bom, garoto, quer que eu jogue o graveto de novo? Cachorros não apenas buscam o graveto, eles insistem em buscar o graveto. De novo. E de novo. Tá vendo? Absolutamente sem sentido. Agora, veja o que o gato faz quando o cara que alimenta ele, aliás, nunca o suficiente, joga um graveto. Você quer ir buscar o graveto, Garfield? Não. Vamos lá, Garfield. Vai buscar o graveto. Ah, qual é, Garfield? Vai buscar. Perceba que o gato não perde seu tempo buscando o graveto, não importa quantas vezes ele peça. Pega o graveto, vai. Pega o graveto. Por favor, vai buscar o graveto. É só um pequeno graveto. É só ir lá, pegar o graveto e trazer de volta. Quantas vezes eu tenho que pedir a você? O gato nunca vai buscar o graveto porque ele sabe que não tem nenhum sentido nisso. A não ser que ele saiba que tem um pirulito preso nele. Por favor, pega o graveto. Por favor, por favor, por favor, vai buscar o graveto. Eu só quero que você pegue o graveto. Aqui. Assim, viu? Não é tão difícil. Qualquer um pode fazer. Olha, se você queria tanto esse graveto, não devia ter jogado ele longe. Continuando o mesmo assunto, tem uma carta de Sam Fennineme do bairro Alto, Nebraska. E ele fala, o que gatos e cachorros fazem o dia todo? Bom, senhor Fennineme, os gatos dormem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os gatos comem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os gatos dormem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. E alguma vez eles conseguem pegar? Ah, essa é a melhor parte. Olha só. Enquanto isso, os gatos comem. Bom, Oddy, eu acho que eu já defendi a minha opinião. Oddy. Oddy. Querido Oddy. Minha mãe diz que os gatos são mais limpos que os cachorros. Eu acho os cachorros mais limpos. Qual de nós está certo? Tá bom, deixa comigo. A sua mãe está certa. Aliás, as mães sempre estão certas. Todo mundo sabe que o cachorro é uma criatura imunda. O cachorro brincando na lama é uma visão nojenta. Oddy. Cachorro mau, cachorro porcalhão. Olha o que você fez. Por que você não é limpo como o Garfield? Ele está sempre limpo e impecável. Viu? O que você tem a dizer, seu porquinho? Quer que mostre mais? Não. Não tem nada para mostrar. Mas... Eu estou sempre limpinho e impecável. A porta só pode ser. É mesmo. Entrega da pizzaria, Vito. Opa. Oddy, se lembra quando eu disse que queria que você fosse tão limpo como o Garfield? Esquece aquilo, tá? Tá certo. Talvez eu não seja o mais educado do mundo comendo. Você é a maior conversa viada do mundo. Irmão, por onde você andava? Para onde foi que me enviou, hein? Hum, Abu Dhabi. É, então era lá que eu estava. Cadê a gravação? Não está fazendo o script de hoje? Devíamos que cancelar a gravação porque você não estava aqui. Eu estava respondendo cartas dos meus fãs. Cartas de fãs? Você tem cartas de fãs? É claro que eu tenho cartas de fãs. Eu tenho um monte de cartas. Tá vendo? Nossa, impressionante, Garfield. Ei, eu também quero responder as minhas cartas dos fãs. Podem me trazer as cartas dos fãs, por favor? Carteiro, pode levar as cartas dos fãs do Sr. Nermal até o palco? Duvido que o Nermal tenha tantos fãs quanto nós. Duvido que o Nermal tenha tantos fãs. Duvido que o Nermal tenha tantos fãs do Nermal. Vamos ver quantas cartas de fãs você vai ter lá, Nermal. Bom, eu acho que é o fim desse episódio. Se vocês gostaram, me façam um favor. Não escrevam nenhuma carta. Em vez disso, mandem um e-mail. Eu não quero mais carregar isso. Opa, eu realmente gostei dele. Finalmente teve um episódio deste show em que eu não fiquei parecendo um idiota. Transcrição e Legendas Pedro Negri